900 bilhões tornados disponíveis, 43,3% viabilizados como subvenção, trazem para o país uma riqueza de 2 trilhões de reais. E, além disso, nós estamos falando também dos efeitos que se espalha pela economia. Foram 46% das exportações, foram 23% do produto interno bruto brasileiro e, de todos os efeitos, que isso produziu também para a presença do Brasil no mundo.